O que você viu lá? Lá! Lá! A sobra aqui não pode. Não, não pode. A sobra, ó. A sobra, a sobra. Olha aí a goleira. Olha lá! A sobra, a sobra! 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 Obrigado. 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 Esse tipo é qualidade. Ó, ó. Ficou no jeito aí? Ficou fácil? O quê? Fira! 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 Ele morreu literalmente. Olha! Fira! 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 Ficou no meu ter theories para cirurgia. Ainda bem que os caras estão mortinhos, mortinhos. Preparamos para tocar o simples, estamos procurando uma jogada mais difícil agora. Ainda bem que os caras estão mortinhos, mortinhos. Ainda bem que os caras estão mortinhos. Ainda bem que os caras estão mortinhos.